marsuel chacau Fala Galera aqui a Falando de Vieto Game, belezas trazendo aqui um vídeo para o canal avisando que, desculpa porque eu não to postando vídeo , mas vai sair vídeo amanhã no canal se que o vídeo que eu vou gravar é o de vlog, o de free fire ou de stand off 2 deixa uma sugestão que vocês querem que eu gravo comenta galera, comenta os vídeos vocês não estão comentando não comenta os vídeos deixa o like no vídeo e deixa 5 likes nesse vídeo e comenta as sugestões que vocês querem que eu faço no vídeo de amanhã ainda vlog games qualquer coisa coisa eu faço tô vendo aqui pra televisão porque eu tô assistindo o jogo aqui agora é 5 e meia galera agora eu vou jogar bola não vai dar pra gravar galera então agora eu vim aqui avisar pra vocês isso galera deixa 5 likes nesse vídeo escreve o canal se fosse vamos bater 130 inscritos aí galera falta 4 falta 4 4 para bater 130 vamos bater a meta aí não vai dar um minuto de vídeo não sei lá então é isso foi ouvido escreve o cacete que foi escrito vamos bater a meta de 130 inscritos deixou se quer que esse vídeo falou verão aí oi